Fala galera, aqui é o professor Matheus Gilcar de Matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante sobre porcentagem. Me acompanhem aqui na leitura do enunciado. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas de transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou assumir que o objeto tem um valor X, então eu vou dizer que X é o valor do objeto. O que que essa pessoa vai ter que pagar? Os gastos dela. O gasto com o transporte, que ele diz para a gente que é um quinto do valor do objeto, então um quinto de X, mais a recompensa. A recompensa eu vou dizer que é P% do valor do objeto de X. Ele diz que quer que isso não ultrapasse o valor atual do objeto, então isso tem que ser menor ou igual que o valor atual do objeto, que é X. E aí o que acontece aqui? Esse X cancela e aí a gente vai ter que um quinto mais P% tem que ser menor ou igual que 1. Passa esse um quinto para o outro lado, você vai ter que P% é menor que ou igual que 1 menos um quinto. Aí você vai ter então que P% é menor ou igual a 4 quintos. O que é que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar aqui por 20 em cima e embaixo para que fique em porcentagem. Aí eu vou ter que P% é menor ou igual que 80 sobre 100. P% é menor ou igual que 80%. Então o percentual que a gente tem que escolher tem que ser no máximo 80%. O maior percentual possível é 80%. 80% é o que a gente encontra na alternativa E. Então a letra E é a resposta da questão e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá.